Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosely Biolada e nós estamos aqui no nosso canal uma sequência de tranças. Nós já fizemos tranças simples, depois já fizemos uma trança mais elaboradinha e hoje nós vamos fazer uma trança linda, 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 que eu amo de paixão. Eu conheço como trança candelabro. Então vamos lá fazer a nossa trança. Antes de começar a nossa trança, eu quero pedir para vocês darem um joinha no vídeo. Gente, não esquece de dar um joinha, deixa o joinha, os comentários, isso ajuda o nosso vídeo a subir e ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Também quero pedir para vocês me seguirem lá no meu grupo no Facebook para vocês fazerem parte do nosso grupo, gente, que não seja meu, mas que seja nosso, tá? O nosso grupo no Facebook. Lá a gente tem dicas, a gente tem algumas lives que não temos aqui, tem lives lá no grupo do Facebook que eu não faço aqui, tá? Lá eu tiro dúvidas de algumas peças, a gente faz algumas peças junto, todo o material que eu trago para cá, primeiro as meninas lá do Facebook tem o privilégio de ver primeiro, tá bom? Então, gente, se inscrevam lá no, se inscrevam não, façam parte do nosso grupo no Facebook, bom? Então vamos lá começar a nossa trança candelabro. Eu estou usando aqui o fio Amigurumi Max, gente, esse aqui é o fio Amigurumi Max, é uma delícia para fazer tricô com ele, tá? A trancinha de ontem eu já fiz com ele, né? Para a trança candelabro, nós vamos precisar de doze pontos, vou colocar dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontos, vou colocar três de borda, tá? Para cada lado, três, mais três. Então, eu tenho aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Dezoito pontos eu tenho aqui, ok? Então, vamos lá no nosso marcador, vou zerar ele e vou começar minha carreira de número um. Então, vamos lá. Vou puxar bastante linha, porque eu gosto de linha abundância. Vamos lá, três pontinhos de borda, são três tricôs, mais doze e meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze e três pontos em tricô. Avesso. Segunda carreira, toda em tricô. Terceira carreira, toda em tricô. Vamos lá no marcador. Três tricôs, doze pontos em meia, e vamos terminar com três tricôs. Gente, essa partezinha aqui, de três tricôs, doze e meia, tô fazendo bem rapidinho, porque é só isso, tá? Direito, três tricôs, doze e meia, três tricôs, e avesso, toda em tricô. Tá? Então, tô fazendo rapidinho essa parte. Quem ainda não sabe fazer o ponto tricô, vou trocar aqui, quarta carreira. Quem não sabe fazer o ponto tricô, o ponto meia, nós temos um videozinho aqui no canal, ensinando a fazer, a colocar os pontos na agulha, a fazer o ponto meia, a fazer o ponto tricô. Tá bom? Essa trança aqui, eu vou ensinar vocês fazerem a cada seis carreiras, tá? Então, vou mudar aqui de novo, fui pra carreira número cinco. Carreira de número cinco, três pontos em tricô, doze pontos em meia. Avesso, toda em tricô. Avesso é a carreira de número seis, né? E agora sim, nós vamos fazer uma trança. Então, pra ficar fácil pra vocês saber de quantas em quantas carreiras que nós vamos trançar de seis em seis, agora, vocês não vão colocar o número sete aqui. Vocês vão zerar, vão colocar o número um, tá? Vai dar certinho, vocês vão ver. Agora, nós vamos fazer três pontos em tricô. Fiozinho pra trás. Vamos pegar três pontos meia. Vamos colocar atrás do trabalho. E vamos fazer três pontos em meia. Um, dois, três. Voltamos os três pontos aqui que estão atrás do trabalho pra agulha da esquerda. E vamos fazer três pontos em meia. Vamos pegar... Sobrou seis meia, ó. Vamos pegar três. Vamos deixar na frente do trabalho. E vamos fazer três pontos em meia. Um, dois, três. Vamos voltar três pontos aqui pra agulha da esquerda. E vamos tricotar em meia. E vamos fazer três pontos em meia. E vamos fazer três pontos em tricô. Certo? Avesso. Avesso, nós vamos lá no nosso marcador, vamos colocar o número dois. Avesso todo o tricô. Eu vou fazer rapidinho, tá? Avesso todo o tricô. Que é a carreira número dois de novo, né? Então, como eu falei, gente, agulha circular ou agulha reta aqui não tem problema. Vocês podem usar qualquer uma das duas agulhas. Vou pegar meu fio. Gente, vocês viram como esse amigurumi max fica lindo pra fazer tricô? Agora, vamos no nosso marcador. Carreira de número três. Então, vamos lá. Três pontos em tricô. Doze pontos em meia. Terminamos com três pontos em tricô. Avesso. Toda em tricô. Opa, avesso. Quarta carreira. Estou me esquecendo. Direito, quinta carreira. Três pontos em tricô. Doze pontos em meia. Doze pontos em meia. Três pontos em tricô. Avesso. Fez da carreira. Aqui. Quem quiser colocar o marcador no dedão, gente, ó. Dedão não, no dedo. Toda em tricô. E agora eu vou mostrar pra vocês como deu certinho ali. Minha carreira e já mostrar. Opa! Quase que... Ai, gente. Tava nada que sou eu. Olha lá. Vamos contar. Tá vendo o buraquinho aqui? Eu falei pra vocês que nós contamos a carreira a partir do espaço, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis no nosso marcador. Significa que deu certinho? Agora, nós vamos zerar de novo. Aperta o botãozinho menorzinho. Zerou. Aperta o maior. Vamos começar a primeira carreira novamente. Então, vamos lá. Repetição, gente. Três pontos em tricô. Fazer agora com o agulha de trançar. Três pontos em meia. Atrás do trabalho, fazemos três meia. Ó, pode soltar, tá vendo? Ele tem uma curva. Pode soltar. Três meia. Deixa ele ir pra lá. Três meia. Volta os três pontos que estão na agulha auxiliar. Volta pra agulha da esquerda. E três meia. Ainda temos seis. Tiramos três na frente do trabalho. E fazemos três meia. Voltamos os três pontos meia na agulha auxiliar da esquerda. E fazemos três meia. E agora, três pontos em tricô. Avesso. Segunda carreira. Tô dentro em tricô. Tô dentro em cor. Direito, terceira carreira. Três pontos em tricô. Doze pontos meia. Terminamos com três tricôs. Avesso, quarta carreira. E olha aí, gente. Fala a verdade. Essa trança é linda ou não é linda? Olha que coisa mais linda. Direito, quinta carreira. Gente, e vou repetir. Estou fazendo rapidinho porque nós já estamos repetindo tudo. Não tem nada diferente, tá? Por isso estou fazendo rapidinho. Não tem nada. E eu esqueci de marcar aqui, ó. Sexta carreira, né? Agora começa a primeira carreira de novo. Zero marcador. Ali no pininho pequenininho. Bem no maiorzinho. Começa a primeira carreira de novo. E nós vamos repetir a trança, ó. Nós vamos repetir tudo de novo. É só repetição, gente. Tem mais nada diferente nessa trança, tá? Ela é linda assim mesmo. Coloco três lá na agulha auxiliar. E assim vocês vão fazendo. E treinando. Treinem bastante essa trança. Treinem bastante essa trança. Essa trança fica linda, gente. Em vários. Blusa. Cachecol. Gorro. Nossa! Dá pra vocês aplicarem ela aí em muitos projetos, tá? Então, essa foi a nossa trança de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho de vocês, gente. Que Deus abençoe vocês ricamente. Espero vocês lá no nosso grupo no Facebook. E deixem o joinha de vocês aqui, tá? Beijos pra vocês, gente. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto